Olá pessoal, bem-vindos ao Cine Agenda. Hoje eu vou falar para vocês o estresse dessa sexta-feira, dia 21 de fevereiro, mas antes eu vou ler para vocês os comentários do Cine Agenda da última semana. Primeiro comentário do Vinícius Ismael, Júri Dente, sempre maravilhosa, atuação de primeira. Ela parece ser a novidade no quesito romance, buscando discutir a diferença do real e irreal e os relacionamentos do homem contemporâneo, tendo em vista a avassaladora onda de tecnologia que se estende pelo mundo. Realmente a gente está aí numa era da tecnologia, hoje todo mundo conversa mais no WhatsApp e no Facebook do que tem relacionamento aí real mesmo e o Elie consegue captar muito bem isso, que o homem acaba se apaixonando aí pelo sistema operacional que parece Cine. Então é um filme muito legal, ele realmente levanta aí essa discussão sobre até que ponto vai a tecnologia e o filme conseguiu fazer muito sucesso aí nesse quesito. Jonathan Kennedy, você não falou de Nebraska, é um grande filme, com fotografias ótimas e direção excelente. Vale conferir também, 5 indicações ao Oscar. Eu não falei do Nebraska porque eu ainda não assisti o filme, é o último filme aí que falta para assistir antes de poder comentar todos os filmes que estão sendo indicados ao Oscar, mas realmente eu ouvi falar muito bem dele, é interessante que ele é em preto e branco, então a fotografia falaram que é belíssima, mas quando eu assistir eu vou poder comentar aí e vai ser para o nosso comentário no Oscar no dia 2 de março. Agora vamos falar dos filmes que chegam aos cinemas nacionais esse fim de semana. Tem a estreia do diretor brasileiro José Pardilha em Hollywood com o remake de Robocop, filme de 1987 dirigido pelo holandês Paul Verhoeven. Ele conseguiu fazer um filme melhor que o original, o filme tem um orçamento de 130 milhões, teve aí uma discussão se realmente o Pardilha tinha aí a decisão de ir fazer as cenas ou se a Sony que estava comandando o filme, mas quando você assiste você vê que tem a mão do Pardilha em todas as cenas e acabou ficando aí um tropa de elite americana. Muito legal porque tem a mesma crítica social do tropa de elite num filme de ação, num blockbuster, então é um filme muito inteligente. Ele é estrelado pelo pouco conhecido ator sueco Joel Kinnaman que está ótimo aí no papel do policial do futuro, do Alex Murphy. E a história acompanha um policial, ele é vítima aí de um tiroteio e ele acaba caindo na mão de um milionário que quer construir um policial do futuro. Então o filme inteiro ele fica nesse embate aí para descobrir se ele ainda é um ser humano ou se ele é uma máquina, enquanto ele combate vários vilões aí, vários bandidos num mundo caótico. É um filme muito legal, é um filme futurista, mas tem um elenco de apoio de primeira também, Gary Oldman no papel do cientista, médico, que faz aí o Alex Murphy virar o Robocop, está fantástico. Tem o Samuel L. Jackson, sempre ótimo. E é um filme muito legal porque é um blockbuster de primeira, que ele não é aqueles filmes burros que só fica na ação. Ele tem um roteiro muito inteligente, muito bem amarrado e a direção do Padilha aí está de primeira, ele conseguiu conquistar Hollywood já com o seu primeiro filme. Infelizmente não estreou bem nos Estados Unidos, ele arrecadou 25,6 milhões no seu primeiro final de semana, contra 45 esperado pelo estúdio, mas é um filme de mercado internacional, então provavelmente ele vai fazer melhor aí no Brasil e no resto do mundo. Ah, let's go with black. Quando a machine fights, o sistema releases signals into Alex's reign, making him think he's in control. Mas ele não, é a ilusão de free will. Eu seleciono 13 targets, todos os mortos para o murder. Esse é o futuro de American justiça. Alex! You need to speak to your son. Somehow, he's overriding the system's priorities. The human element will always be present. Compassion, fear, instinct. They will always interfere with the system. Federal Life, you're coming with me. Também chega aos cinemas 12 anos de escravidão, um dos preferidos aí do Oscar desse ano. Ele tá concorrendo a melhor direção, melhor filme, provavelmente vai levar o Oscar principal da noite, mas deve deixar a direção aí pro Alfonso Cuarón, que fez gravidade. É um filme muito sensível, muito bonito, realmente valeu as indicações dele. Ele consegue tratar esse assunto polêmico, que é a escravidão, de uma maneira muito bonita, de uma maneira realista. E ele consegue dar sensibilidade. O filme, ele deixa você preso do começo até o fim, ao contrário de Lincoln, do ano passado, que eu achei que era um filme muito cansativo. Esse filme, ele tem aí uma história muito interessante, e ele acompanha um escravo, vivido pelo Shil et alifor, que é um dos preferidos pra ganhar aí como melhor ator, e realmente ele tá fantástico no filme, que ele é um violinista negro, e ele é sequestrado e vendido ilegalmente como escravo em 1841, baseado aí no livro homônimo do Solomon Northup. O filme consegue prender a atenção do começo até o fim, e valeu as indicações aí pro Oscar. Vamos dar uma olhada. E aí, que não obeia o Senhor, que não obeia o Senhor, que será batido com muitos destinos. E aí, que é a escravo, o condição de seus trabalhadores, é tudo errado. É meu próprio, você diz isso com pride. Eu diz isso, é verdade. Speak! Man faz como ele se despeis com seu próprio. Você come aqui. Eu disse, eu disse, eu disse, dias atrás eu estava com minha família, em minha casa, agora você diz que tudo isso é perdido. Se você quiser survive, dê e dê as little as possível. Minha alma é a risada. Eu não quero um sorvete. Eu quero viver. Eu dava você sabia algo. Eu fiz as instructed. There's algo errado. Mas você é aqui para trabalhar. Eu vou te dar uma olhada. Eu sei o que é como ser o objeto de Masa Smashing. No! Em seu tempo, a boa gente vai manejar eles. Eu vou viver. Eu! Eu não vou cair em desespero. Eu vou manter a minha alma até a liberdade é oportunidade. Se eu fosse um homem livre, eu não sou um escravo. Tem também Pompeia, novo filme do Paul Anderson. Que comanda a franquia Resident Evil. Ele dirigiu o primeiro filme. Ficou um filme muito legal. De terror. Aí ele voltou para os últimos dois filmes da franquia. Transformou em uma ficção científica. Que parece mais comédia. Em Pompeia, ele repete o erro dele. Que é de ser megalomaníaco. Ele quer fazer cenas de ação mirabolante. Ele tem um estilo lá Michael Bay. Mas não tem o mesmo talento do diretor. Mas o filme, para quem gosta de efeitos especiais. De romance. Ele pega esse desastre que assolou a cidade de Pompeia. Quando entrou em erupção Monte Vesúvio. E ele põe aí um romance no fundo. Fica uma coisa meio Titanic. Mas vale mesmo pelos efeitos especiais. E pelo ator Kit Harington. Que fazia Game of Thrones. Agora ele pega o papel principal. O primeiro grande papel dele em Hollywood. Tá muito bem. Mas o filme tem um roteiro bem raso. É mesmo. Para os efeitos especiais. E para levar esse romance aí. No meio do caos que virou Pompeia. Vamos dar uma olhada no trailer. Ou um grande poder. Tinha a maior poder. Tinha a maior poder. O que está acontecendo aqui... Nós vamos encontrar o freedom, meu amigo. Nós temos que chegar ao da Hava. Vamos juntos. S.H.I.E.L.D.O.! Outro grande concorrente ao Oscar chegando também esse fim de semana é Clube de Compras Dallas. Esse filme é estrelado pelo Matt McGonney, que emagreceu mais de 10 quilos para viver um aidético, que tenta sobreviver quando é dado poucos dias de vida, fazendo uma operação de tráfico de remédios ilegais, ele trazia do México, que são melhores que os remédios que vendiam nos Estados Unidos, na tentativa de conseguir sobreviver mais uns dias. O Matt McGonney está perfeito no papel principal, ele é um dos preferidos para levar o Oscar de melhor ator, ele está fantástico, é a maior atuação da carreira dele, mas quem rouba a cena como uma travesti é o Jared Leto, que está concorrendo também com o melhor ator coadjuvante e definitivamente ele vai levar esse Oscar, porque ele dá um show de atuação, é um filme muito tocante, é um filme bonito, ele não cai no drama pastelão, e é um filme que ele, apesar do tema bem intenso e bem triste, ele consegue animar, você vê um homem aí lutando pela vida, então vale a pena assistir. Vamos dar uma olhada no trailer. O que é que ele? O que é um filme? Não é um filme? Não é um filme para comprar um dos Estados Unidos? Não é um filme. Você pode fazer um milagre de 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 um milagre. Você parece ótimo. Eu acho que é muito legal. Tem nada. Tem a declarar? Nada. Eles importam os limões de um milagre de um milagre de um milagre. São muito sério. Não é um milagre de um milagre. Não é um milagre de um milagre. Eu estou procurando você, Lone Star. Isso é Tinkerbell, se você tem mais dinheiro ou mais clientes, eu estou aqui. Você não deserve o dinheiro. Ten, cinco por cento. 25, take it or leave it. Welcome to the Dallas Buyers Club. Você está treinando esses pessoas? Eu não estou treinando eles, mas eu não estou vendendo drogas, eu estou vendendo a membership. Walker, você está sete, esses são pacientes? Sim, sim. Eles são os nomes de Clayers e os Dallas Cowboys. Isso é um monte de coisa. Eu não estou dizendo, é isso? Eu tenho a court order for me to confiscate any and all non-FDA-approved supplements. Eu tenho um novo supply. Check Amsterdam, Ghana e Israel. Eu vou ficar em business with you. Por que estamos aqui? A nice restaurante, a beautiful woman. É onde eu me sinto como um humano again. Mr. Woodruff, o que está acontecendo? As pessoas estão morrendo. Você é nada mais que um comum de droga. TJ's Treon. E para encerrar, tem um conto destino, novo filme do Colin Farrell. Dirigido pelo roteirista, estreia do roteirista, Akiva Goldsman. É um filme que ele acompanha um romance. Um homem que viaja no tempo para tentar salvar nada. É um tema muito batido. E é um filme bastante piegas. Eu não gostei. Ele é um filme cafona. O diretor não consegue segurar. E o filme fica cansativo. O Colin Farrell está em uma das piores atuações da carreira dele. E é um romance daqueles bem açucarados. Só quem gosta de romance, romance mesmo. Vai gostar desse filme. Porque enquanto ele viaja pelo tempo, o filme acaba se perdendo. Apesar do elenco de primeira, tem também o Russell Crowe, Jennifer Connelly. Mas a história não consegue segurar. O roteiro é bem fraco. E era para ser... O potencial do filme era muito grande. Porque ele tem uma história interessante. Esse homem consegue viajar no tempo. Mas acaba se perdendo aí com muito açúcar, muito romance. E acaba ficando bem piegas mesmo. Mas vamos dar uma olhada. Stop this one, now! Is it possible to love someone so completely they simply can't die? He is neither angel nor demon. He can't still be alive. I've had some kind of amnesia. I'm looking for something. Can you help me? Beverly, her name was Beverly. What's happening here? They're all dead a hundred years. Not all of them. No matter how far we tip the scales our way, No matter how many of them we turn dark. Nothing seems to break their capacity for hope. If you didn't let me now, no one ever will. Winter's Tale. E é isso aí, pessoal. Várias estreias esse fim de semana nos cinemas nacionais. Tem filme pra todos os gostos. Eu encerro aqui o Cine Agenda desse fim de semana. Carnaval chegando e Oscar chegando também. Na próxima semana eu volto pra falar das estreias. E ler os comentários, melhores comentários, pra vocês. Então, fala aí embaixo, comenta. Fala o que você achou dos filmes que eu comentei. Critica também. E fala o que você achou do Cine Agenda. Que na próxima semana eu vou escolher os três melhores comentários. E ler aqui pra vocês. E até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto